Vai ser o dia inteiro, diversão, muita caminhada, obviamente, e também adoção de cãezinhos. Vanessa, você já começou no programa junto com a gente, como que tá o movimento por aí agora? Oi, mais uma vez pra todo mundo que nos acompanha. Olha, movimentação muito grande aqui no Parque Barigui. A todo momento, pessoas chegando aí com seus cãezinhos pra participar da oitava edição da Caminhada, realizada pela Prefeitura de Curitiba, com patrocínio da RIC TV, apoio da Rádio Jovem Pan e também de muitas empresas. Um evento muito bacana, com muitas atividades voltadas pra toda a família. Tem diversão pras crianças e também, é claro, diversão pros peludinhos, né? Tem também, olha, microchipagem. Inclusive, o Salles trouxe os dois cãezinhos dele pra microchipar, né, Salles? Qual a importância, né, de fazer essa microchipagem? Por que que você veio aqui e trouxe seus bichinhos pra isso? Ah, é uma segurança a mais para os animais, né, pra gente. Por exemplo, já vejo falar muito que o pessoal entra de casa pra poder roubar os bichinhos, então já veio pra poder seguir uma segurança a mais pra gente, mesmo que não aconteça, se a gente tose, não aconteça isso, mas é uma segurança a mais pra gente, né? E todo mundo se divertindo muito? Ah, sim, bastante. Um evento bem bacana, gostei muito e tal, e tem que ter mais vezes, né? Mais vezes. Ok, Salles, obrigada, viu? Boa diversão pra você, pros seus cãezinhos também. E olha só, tem também uma feira de adoção muito bacana, realizada aí pela Prefeitura de Curitiba, também com a participação de uma ONG, 45 animais pra serem adotados, e a gente sabe que até o momento, olha só, seis cachorrinhos já ganharam um novo lar, e isso é muito bacana, né? Essa expectativa aí desses bichinhos de saírem daqui com um novo lar, então quem tem aí muito amor pra dar, olha, tem muito cachorro aqui pra você conhecer, pra você poder adotar. E o momento mais esperado da calminhada, é claro, é a calminhada que está marcada para as duas horas da tarde. A concentração vai ser aqui no pavilhão do Parque Barigui, então todas as famílias estão convidadas, venham, né? Com seus filhos, com seus cães, porque é uma calminhada, assim, pra realmente entreter todo mundo, falar sobre conscientização, trocar experiências, e se divertir com toda a família, viu, Rude? Um evento muito bacana aqui no Parque Barigui, então, até as quatro horas da tarde, a calminhada marcada para duas horas da tarde, e pode vir pra cá e participar, é só chegar e participar. Volto contigo aí no estúdio. Minha gente, deixa eu aproveitar, então, esse momento, que qual que é o cinegrafista que está lá com a Vanessa? O Nilson, meu querido, dá uma passeada, porque eu quero aproveitar também pra mostrar pra quem está em casa um pouco desse evento legal, bacana, quero fazer o meu convite externar aqui a você que está acompanhando o Balanço Geral de sábado, pra correr pro Parque Barigui, somente agora, tá bom? Agora pode ir, porque já está chegando quase ao fim do nosso Balanço Geral, muito obrigado, audiência incrível, fenomenal, quero pedir a você que continue dando essa moral pra toda a nossa programação, então é o seguinte, adoção de cãezinhos, pra você que quer um pet na sua casa, é bom demais, tem adoção, vai ter a calminhada daqui a pouco da RIC TV Record, um evento muito legal, vai ter microchipagem também, é um evento pra toda a família, com muito carinho, toda a nossa equipe preparou esse evento pra você que sempre está junto com a gente, então corre pra lá, vai ser legal demais, fica aqui esse convite especial. Deixa eu aproveitar também, antes da gente encerrar, agradecer a galera que está mandando mensagem, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu estou sempre lá no Instagram, fazendo postagens, conversando com a galera, stories e tudo mais, eu sou desses, eu gosto muito das redes sociais, então me acompanha lá no Instagram, arroba Rudinei Vieira com Demudo, tá? Estou esperando, estou esperando você pra mandar abraço agora mesmo. Um abraço pro pessoal do São José Alerta, do São José News também, estão assistindo aqui a nossa programação, o Rogério, meu querido, o Cainan também, sempre dando uma moral pra gente, então, o Eric, o nosso negrafista também está assistindo, o Toniel, gente, muito obrigado, Deus abençoe a todo mundo, vamos encerrando mais um BG de sábado, com a sensação de dever cumprido, e sabendo que a gente está fazendo a coisa certa. Tchau, tchau, fiquem com Deus, e até mais, bom final de semana! Tchau, 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 tchau!